Não é só a história da compagem de estatura, da residência de estatura, e que existe fora, que a gente já teve vários visitos e o resto, também não é somente, eu sei que não é, tem outros momentos para apresentar, e que a compagem também não é só a questão de valência mental. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, na verdade, a gente teve um vídeo de 8 minutos, fez de maneira completamente chamadora, antes de ter qualquer tipo de estrutura, que a gente chama a compagem de ciclos que a compagem teve, depois eu faço uma fala de 10 minutos, sabe, tem algumas trocas, né, e a gente vai em frente. Vamos passar aqui rapidinho. Tchau. Tchau. Tchau.